Meu amor, hoje nós estamos realizando nosso maior sonho, algo que tínhamos vontade que acontecesse desde o dia em que Deus nos uniu. Esse tem sido o meu maior objetivo de vida, mas nunca imaginei que se concretizaria de uma forma tão especial e com uma mulher que é muito mais do que a mulher dos meus sonhos. Você apareceu de repente. Nesses anos vivemos um amor lindo, um verdadeiro culto de fadas. Você nunca mediu esforços para me dar o melhor de si e me fazer a mulher mais feliz no mundo. Eu te amo muito e quero poder me casar com você não só hoje, mas todos os dias na minha vida. Música 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 Música